E aí galera da Elite Classics, aqui é o Edric e vamos continuando com Chroma Squad e para esse Episódio vou precisar fazer umas coisinhas, deixa eu ver, recuperar e uma recarga de habilidade toda vez que atacar, hum, olha que interessante esse daqui, hum, hum interessante mas não, tá vou colocar aqui para o oiço o teletransporte, porque ele tá com o fã-clube, ganha 20 de audiência a usar habilidades, então vai servir mais ou menos, puxar fraqueza, hum, 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 mais ou menos na real, o Edric ele tá ainda com fã-clube, que é o melhor aqui para ele, aí o El também tá com esse daqui, tem esse aqui que é o ataque poderoso mais ou menos, mas não, e o Owen, eu coloquei esse aqui, o fã-clube para ele e aproveitei e coloquei essas botas aqui, botas rapidinhas que dá mais dois de movimento, agora ele tá com sete, poderia até colocar para o Edric aqui, tá com três, ele quase não se movimenta comparado aqui aos outros, mas o Owen, ele como tem a habilidade de ficar, cadê, de cinco de audiência para cada quadrado movimentado, ele vai conseguir muita, muita audiência com isso, deixa eu ver o que que eu consigo aqui com a minha agência, hum, só tem isso aqui com fã, é que dia começa com 35, que é meio meh, mas tudo bem, bom, acho que só isso que eu posso fazer, aqui no estúdio já maximizei tudo que eu posso, tem nada aqui que eu possa fazer de novo, já tá tudo no máximo, e aqui na opções de estúdio eu fiz umas mudanças, desde que eu percebi uma coisinha, eu tenho uma teoria que eu não vou falar, se até o final do projeto não for dito, não for revelado, aí eu vou fazer essa, esse pequeno porém, eu vou explicar essa teoria minha na verdade, então mantenho isso em mente por enquanto, mas eu não vou fazer o uso dela por enquanto, eu vou explicar o que que ela é por enquanto, que eu quero ter certeza absoluta, quero que o jogo diga que é isso mesmo que eu estou pensando, caso não diga, aí eu falo, ah, o episódio vai ser, será que a Edric foi longe demais? A Yuta é uma amiga com uma fantasia horrível que quer ajudar em um episódio, 100 mil de audiência, não é fácil, tá, derrotar o monstro chefe no primeiro, atacar na verdade o monstro chefe no primeiro turno e ganhar em 10 turnos, e o segundo é manter a vida acima de 50% de todo o esquadrão e derrotar o monstro chefe com o líder. Bom, vamos começar aqui então a gravar esse episódio que não vai ser fácil, realmente não vai ser fácil, mas tudo bem. Minha amiga disse que viria gravar um episódio hoje, ela é dona daquela fantasia terrível de pombo, Eu não acho que precisamos dela, Yuu, precisamos de monstros melhores. Me desculpe, mas eu não vou cancelar com ela, podemos procurar outra pessoa para a semana que vem. Não precisa cancelar com ela, Yuu, mas a Edric tem razão sobre pensarmos em mais qualidade. De repente um ser parecido com o samurai aparece no 7. Aqui é a fantasia de pombo. E a antena? Aqui é onde gravam episódios do Elite Clássico Zinc. Sim, mas que você? Sou o verdadeiro samurai vermelho, prepara! Hum, muitos inimigos. O pior é que todos eles são pistopatos, menos esse Rikikura. Vamos lutar ao lado desse samurai agora? Acho que sim, rouba maneira. Instruções e direções. Ataque monstro-chefe com o primeiro turno. E tá bom, ganhei 10 turnos. Perfeito. Tá, ou fica aqui. Você e aí eu vou cuidar desses daqui. Vamos lá, ataque duplo. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver, o Chaps chega até aqui. Se eu colocar o Chaps aqui, o Yssu consegue chegar? Não, consegue chegar. Tá, mas ele consegue chegar aqui. Então, perfeito, perfeito. Como é o Edric que vai ganhar bônus por ataque conjunto. Parece esse aqui, ótimo. Agora o Chaps vai atacar esse daqui. Não vai causar muito dano, mas tudo bem, perfeito. Dodge. Dodge. Vai para o monstro-chefe, exatamente como eu queria. Tá, então agora acertando no Chaps. Hum, esse que é o pior desse inimigo. Hum, perfeito. Tá, o Enfoca nesse aqui agora, vai. Por isso que ele aí vai ter que se curar. Agora, a Yu, você vai ajudar o Edric a derrotar esse daqui. Perfeito. Chaps consegue acertar esse aqui? Tá, o Chaps vai então acertar esse daqui. Tá bom, vou fazer o seguinte. Vou atacar para cá, que ele vai chegar mais perto do... Ele vai ter que vir para cá, para esse canto. Vou para baixo. A fantasia é que eu falei. Algo interessante é isso daqui. Olha quem está ali. A Paraz invadindo. Perfeito, perfeito. Olha ele dando ar de suas desgraças aqui. Nem é graça. Eu odeio paparazzis que ficam fazendo isso. Tá, deixa eu ver... Tem algum aqui que vai... Não... Perfeito, perfeito. Caiu. Ataca ele, vai. Pode atacar ele. Isso. Espero que tenha gravado a doença. Será que gravou? Tá, o Enfoca vai liquidar esse daqui. Perfeito. Edric não pode fazer muita coisa. Você ou isso vai acabar com ele. Ótimo. Agora Edric. Vamos segurar um pouquinho. Ótimo. Não vai ser o suficiente para derrotar eles. Pegar atacar a Yu. A Yu aguenta. Vai aguentar mais um. Perfeito, perfeito. A Yu aguenta bastante o golpe. Podia ter usado os dois juntos. Eu vou resumir a parte também. Tá, vamos fazer isso aqui. Você, Edric, vai fugir para cá. Fica aí, Edric. Tá, vem aqui. Você vai ajudar o Chaps. Temos que derrotar pelo menos um deles. Senão vai ser problema para mim. Perfeito. Eu ia derrotar aquele dali com o Un, mas... Acabei não fazendo muito certo. Bom, como eu sou prestes a cair... E eu não posso deixar ninguém... Esqueçamos de colocar para gravar. Oh, não. Posso perder ninguém. Então, melhor fazer isso. Tá, agora eu vou fazer isso aqui só para farmar um pouquinho. Vai atirar em mim. Perfeito. Vai atacar o Owen. Taca os três. Vai continuar atacando eles. Tá na parede agora. Tá, o Owen e a Yu conseguem chegar ali. Não, não consegue. O Owen vem aqui. O Owen vem aqui. O Owen vai ajudar a Yu chegar ali. O Owen vai vir aqui. E você consegue chegar, né? Isso, é claro que consegue. Óbvio que consegue. Hum. Ah, eu não vai conseguir como? O que eu não vai conseguir, rapaz? Hum, hum. Ah, eu ainda não usei os golpes dela. Hum. Chaps. O Oysu tá precisando de cura. Vem pra cá. E ele vai ter que tancar um pouquinho do golpe que vai vir aqui pra ele. O Edric fica aqui no cantinho. Não, perfeito. Você pode fazer isso aqui. Ótimo. O inimigo vai ter que vir ou no Edric ou aqui no Edric. Eu me imagino. Hum. Ele vai afastar todo mundo aqui. Droga. Droga, droga, droga. Não era isso que eu queria. Tá, vem aqui. Toma a daga do trovão. Pose estonteante. Perfeito. Pelas tonturas em chefes adjacentes. Problema de tontura. Tontura, provavelmente não vai fazer muita coisa pra ele. Mas, o importante é o ensaio vazado daqui. Aí eu venho aqui no canto. Faz o seu chute rotatório. Ótimo. Tá, ele já pode ser finalizado. Mas não é isso que eu quero. Eu soube entrar nesse cantinho aqui. Só pra fazer isso. Só pra fazer isso. Ótimo. Vai pra lá que você não vai fazer mais nada. Agora, chato, eu preciso que você venha até aqui. Você vai curar todo mundo. Círculo da amizade. Círculo da amizade. Ou amizade. Pronto, coroa. Vou acertar os três aqui. Ótimo. Ótimo. Perfeito, perfeito. Agora que você pode ser finalizado. O chato vai ficar aqui no cantinho. O chato vai ficar esperando aqui na frente. Pedra que vem pra cá. Calma aí, oi. Calma aí. Aí, oi. Você vai fazer movimentos e ainda por cima vai fazer isso daqui. Deixa eu ver quem que pode atacar. Calma aí, oi. Calma que o e-su não fez o... Perfeito, perfeito. Oi faz a sua cooperação. E agora sim, o e-su. Deixa eu só ver se isso aqui é ação livre. É ação livre. Então, vamos usar isso daqui. Ele portou aqui pro cantinho. Só porque sim. Isso aqui não é ação livre. Isso aqui é ação livre. Isso aqui não. Vamos agora usar isso daqui. Todo mundo vai atacar você dessa forma. Não sei se isso conta como usar habilidade ou não. Espero que sim. Pega aí em 10 turnos. Ótimo. Pega aí uns pontinhos aqui que vai ajudar. Eu falei com você. Shiva Kaoru. Mas isso ainda não acabou. Quê? Acho que já ouviu esse nome em algum semuriado de samurai. Nossas referências estão muito obscuras. Bom, quem quer que tenha contratado esse samurai, hein? Já tá sendo melhor do que aquela fantasia de pomba. Então, logo em seguida, a terrível fantasia de pombo chega no set. Ah, você. A garotada terrível. Aterrorizante fantasia de pombo. Já que chegou, vamos gravar logo isso. É da educação, Edric. Ele é forte bastante pra acabar com você. Agora e com isso. Vamos pro set correto começar a gravar. E agora é aqui, onde eu vou precisar muito. Farmar. E é por isso que eu coloquei tanta habilidade de fãs neles. O cenário carrega rapidinho, porque é bem pequenininho. Essa é a vantagem do cenário pequeno. A equipe ali em cima. Trambam de medo, elite clássicos. Sou chamada de pombo da ciência que foi longe demais. E vocês verão que a ciência ainda não foi longe bastante. Monstruos, venham. Ah, fui um meme. Sério? Isso não é um fórum online. Quem escreveu isso? Som de pombo. Tem a vida acima de 5%. Derrote o mundo chefe com o líder. Perfeito. Tá. Aí eu venho aqui. Já vai derrotar todos eles com o chute autotório. Perfeito, perfeito. Oi. Maratona. Oi, vai maratonar. Edric, você vai vir aqui que você vai ficar brincando tudo. Hum... O chute vem pra esse canto. Agora vai pra lá. Ótimo. Chaps, você também pode fazer isso. Olha só que maneiro, hein, Chaps. Vou ficar fazendo pulinhos. Tá, agora já não dá mais tanto. Fica aqui. Ótimo. Ela vai dar dois socos. Tordô ainda por cima. O problema é que eu não posso fazer parar de correr. É, aqui eu acho que já tá bom. Eu acho que ele vai conseguir, ele consegue sim. Perfeito, perfeito. Isso que eu queria. Tá, oi, sou. Vem pra cá. Agora vai pra lá. Eu vou fazer um pouco. Hum... Chaps, eu vou precisar que você fique aqui. Porque aí você vai curar um pouquinho o Edric. Agora vai dar uns soquinhos. Só não pode dar counter. Tá bom, vamos lá. 50% da vida. Tem que ter cuidado, então. Hum... Tá, vem pra cá, pra cima. Usa o teleporte pra cá. Isso, perfeito. Tá, 12 turnos. Eu já tô jogado pra longe, seria melhor. Caiu, vem aqui, fica aqui. O Edric, vou lá pra cá. Agora vem aqui. Chaps, vem pra este canto. E cura. Precisa curar o Edric. Hum... Tá, fique aqui pra tomar o dano por ele. Hum... Ótimo, não tomou dano. Perfeito, perfeito. Boa, hein? Olha lá, legal. O pessoal fazendo fileirinha aqui. Todo mundo fazendo fileirinha. Tá, ótimo. Perfeito. Aí eu vou ficar aqui por um ponto. Ah, Edric. Sai que eu não posso deixar você ficar tomando muito dano. Perfeito, perfeito. Hum... Não adianta, meu Deus, é isso daqui. É isso aqui. Eu poderia acertar ela, mas iria derrotar. Perfeito, faz isso aqui. Vai fazendo essas brincadeiras aí que vocês estão fazendo. Chaps, faz. Faça, Chaps. E fica perto. Isso. Ótimo, ótimo. Owen, vai pra cá. Agora Owen, vai pra lá. E aí, eu vou ficar aqui por enquanto fazendo isso. Edric, vai pra lá. Agora Edric, vai pra lá. Hum... O Esso pode fazer isso aqui. Agora pode fazer isso aqui de volta. O Chaps também vai ficar nessa brincadeira. Se eu fizer isso aqui, ele vai voltar pra lá. Então, peraí, vem pra cá. Ótimo, reposicionou. Owen, vem pra esse canto daqui. Agora vai pra aquele canto dali. A Yul não pode ficar aqui. Senão vai ter problemas. Edric, agora tem problemas que ele não consegue chegar até ali. Perfeito, perfeito. Você pode pular pra cá. Agora eu vou fazer ele pular pra lá. E vai fazer o Edric ir pra aquele canto. Vou atingir um pouquinho deles aqui. Seguro que ela vai voando. Pra fazer isso. É que dá pra fazer. Owen, vai correr. Agora vai vir pra cá. Perfeito, perfeito. Pode ser pouco, mas pelo menos tá sendo suficiente. Perfeito, só não posso deixar o... Tá, vou deixar aqui o Edric. O Edric não, o Iessu. O Edric vai conseguir pular pra cá. Pulando pra esse canto. E pulando pra esse canto daqui. Tá, o Iul vai conseguir chegar aqui. Ótimo. Vai ser o suficiente pro Chaps chegar até aqui. Ah, eu vou curar só o Edric por enquanto. Ó o carinha tirando foto ali. Empurra ele, empurra ele. Ó, coisa feia. Isso aqui é um cenário fictício, né? Então, não tem essa de... Empurrar ele vai dar certo. Não, não tem nem nada escrito aqui atrás. Como é que você sabe disso? Quando começa. Vamos deixar você pra esse canto daqui. Vai lá, Edric. Vai lá, Edric. Perfeito, perfeito. Vem pra esse canto. Vai pra esse canto. Chaps, vai pra lá também. Não, Chaps, volta pra cá. Ótimo. E oi. Ela tá mirando em você. Sera aí. Pensando melhor. Fica aqui do lado do Edric, vai. Saiu, você vai ficar preparada. Edric, sai daí que você não pode fazer nada de tão especial. Vai lá e voa pra lá. Isso. Agora o Esu, ele pode vir pra esse canto daqui. E voa pra cá. Chaps, pode dar um pulo pra cá. Pode dar um pulo pra cá. Perfeito, perfeito. Ela não vai atacar. Isso daí é o de menos. Eu tô afastando todo mundo também porque eles podem ir na counter nela e eu não quero isso. A gente tem que derrotar ela é o líder. Então se eu vacilar ferrou. Eu vou usar mais um turno pra poder fazer isso daqui. Mais um turno já é o suficiente. Perfeito, perfeito. Que aí o Owen já consegue fazer o que eu preciso. Vai lá, Owen. Faz a sua última caminhada. Agora só de abuso fica aqui do lado. Aí eu vou vir pra esse canto. Puxa, eu... O Esu ainda não pode usar isso aqui. Eu queria que ele usasse. Mas tá bom, vai. O Chaps vai vir pra esse canto. Vai usar a cooperação. Resolvi pra esse canto daqui. Agora vai pra lá. Ah, já foi suficiente. Perfeito, a Edric vem pra cá. Agora usa o golpe com a espada. Perfeito. Ainda ganho um bônus por ter ataque em conjunto. Não que suma de alguma coisa, já que consegui os seis mil que eu precisava. Ai, crendo, Edric. Não precisava bater pra valer. Me desculpa, Yu. Não estou sendo paga pra tomar porrada pra valer nessa gravação. Poxa, foi o calor do momento. Às vezes a gente acaba se esbarrando. Não foi por querer. Na verdade, Edric, você tem sido bem rude desde que esse tal gaga apareceu. Desculpa, pessoal. Só estou tentando fazer o melhor programa possível. Perfeito, conseguiu o que eu queria. A audiência é seis mil, mais o bônus de seiscentos. Tinta acrílica. Interessante. Continuar com o versor de audiência. Olha, vindo, olha, vindo, olha, vindo. Perfeito, foi um dinheiro até que razoável. Tá bom, foi isso aqui. E essa história nova dos portais no Elite Clássicos. Muito intrigante. O que será que está rolando? Arroba, Sandro, Manfredini, arroba, Elite Clássicos Inc. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu coraçãozinho nessa temporada 3 é boa demais. Simon Foster. Massa, o próximo episódio vai ter Mega ZC 7. Será? Tá, conseguimos um dinheirinho bom. Isso daí vai ser até que aceitava pra mim. O jogo foi salvo. É feito e vamos ver o que que é mais aqui. Mensagem urgente para o Exum. Qual é, parça? Tu não responde quando eu lhe liguei e mandei o zap zap. Se liga pra cá. Se liga. Se liga. A casa caiu pra mim e tu tem que vir aqui em casa pra consertar meu PC. Como tu tá? Deve tá pegadaço com esse trabalho aí de RPG que tu tem, certo? Fala, abraço. Que, 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 que é nóis. Você vai consertar seu computador ou a Azul está com a agenda cheia para sempre? Depois eu vou testar isso aqui. Quero ver o que que cada um desses daqui faz. Mas por enquanto, eu não vou responder. Perfeito, 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 perfeito. Conversando de fã, mas dá o din-din. Como é que tá, cara, isso aqui? Nem dá porque eu vou precisar... Pera aí, deixa eu ver. Eu vou... Mais 300 de poder de fãs. Ah tá, eu vou ganhar mais 300 do poder de fãs. Então pera aí, deixa eu calcular aqui. Mil... Mais mil e quatrocentos. Eu ia precisar de dois mil e quatrocentos, ok. Mais novecentos. Eu precisaria de três mil e trezentos. Mas, se eu tivesse três mil aqui, seria uma boa. Hum... Tá, fator de conversão... Fator de conversão... Você me contratar. Fator de conversão... Fator de dinheiro... Fator de fãs... É o instante em evento. Olha, eu vou contratar esse aqui por uma semana. Hum... Esse aqui. Mais esse aqui. Os outros eu não vou conseguir por enquanto, infelizmente. 80 fãs por episódio? Ah, eu achei que... Não vai ver merda. Tudo bem, tudo bem. Fator de conversão de fãs. Esse aqui é cem por cento focado em fãs. Eu vou precisar de mais um pouquinho pra poder usar nesse daqui. No próximo episódio, a gente já consegue fazer esse daqui. Deixa eu ver aqui agora. Hum... Mais alguma coisa eu não vou aqui. Não parece que tenha. Vamos agora pegar a bota do unho e devolver pra cá. Deixar ele com cinco de movimento. E agora... Pedric, torninha aí que você vai diminuir seu revidano. Torninha aí que vai diminuir a sua vida. Você vai andar um pouquinho mais. Você tá muito lento. Isso tá horrível pra mim. Hum... Não, nenhuma dessas botas aqui é boa. Essa aqui é que tem o revidar. Eu acho que vá também dele. Tá bem interessante. Eu não vou tirar isso aqui, só pode. Hum... Vai diminuir. Vai aumentar dois, mas vai deixar... Não, não vale a pena. Ele já tem essa bota. Edric, esquece. Você vai ter movimentação. A partir de agora eu quero movimentação pra você. Você tá se mexendo muito devagar. Você tá me incomodando. Hum... Tá bom. Tá, eu vou reciclar... Essa daqui. Eu vou aceitar... Nada que diminuiu a movimentação. a partir de agora, porque tu é muito lerto, Edric. É lento demais. Odeio isso. Vou aumentar a recarga e vou aumentar o ataque. Tá valendo a pena. Vai diminuir o seu revidão. Vou aumentar a recarga. Ah, tá bom, vai. Uhum. Uh, o capacete aqui vai aumentar a vida. Interessante. Vai ficar com o capacete novo. Agora o Esu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Diminui um pouco o seu crítico. Mas tudo bem. Diminui o revidão. Uhum. Uhum. Diminui um pouco o esquivar. Isso não é tão bom. Tá, o que você tem aqui vai diminuir o ataque. Isso também não é bom. Tá aumentando o ataque. Vale a pena. Tá, vai lá. Você, Edric, não tem nada de tão especial. Então... Não. Não. É, diminui o seu esquivar. Você não precisa de tanta vida assim. Esse é o tanque da equipe, mas não exagera. O revidar não vai diminuindo nem ferrando. Não. Qualquer coisa que diminui o revidar ou o esquivar da Yoh. Esquivar não é tão importante assim. Tá, tem... Hum... Tô pensando bem... Tô pensando no caso. Aí, o outro pensando... Hum... Tá, esse aqui vai aumentar pra 314. Mas esse aqui... Ah, descomprei. Pro Owen... Nada. O Owen... Tá incrível com o armadura com set que ele tá. Então não tem como Qualquer uma dessas coisinhas aqui Vai diminuir o que eu não quero Então não, nem pensar Alguma arma que seja boa pra ele Nada disso aqui ele pode usar Ele pode usar espada Isso aqui ele aumenta bastante Mas tudo vai diminuir o crítico esquiva O que eu não quero ele tá fazendo Esses outros aqui aumentam bastante Pra ela nada vai ser tão útil quanto Não vale a pena Pra Edric também Essa espada change E se eu não me engano ela é lendária Ou rara Eu não sei como é que funcionam Essas cores aqui Se elas tem alguma coisa Por exemplo rara ou lendária Essas coisas assim Deve ter Deve ter muito Então isso Vai continuar com a arma de qualquer jeito Nada que tem aqui Vai valer a pena pra você Ah tá bom Eu não tenho tempo de recargo Mas diminui bastante Eu quero ter que diminuir esse ataque Tá deixa eu ver aqui Tá deixa eu ver o que que é Cadê aqui O que que essa arma aqui faz Ela dá 20 de ataque Dano de arma Custo de recarga Deixa eu ver o outro O que que eu posso fazer Tá preciso de muita coisa que eu não tenho Eu não consigo fazer nada disso Então nem adianta tentar Cadê Onde é que era Onde é que eu tinha visto aqui Nanometal Eu não tenho nanometal E nem Nem sonhando Vou ter isso aqui Então Esquece E nada que eu tenho aqui Vai dar certo Ah bora tentar Vai Vai Consego uma coisa Ah mas antes Deixa eu fazer uma coisa Eu vou equipar eles aqui E eu vou fazer isso em vídeo Aproveitar que O vídeo ficou até aqui Bem curto Hum Tá Vou começar pelos chatos Hum Não Hum Não Qual é que obviamente não Pra eu Hum Isso é interessante Mas diminuir a recarga dela Não vale tanto a pena assim O Owen com certeza não Tem uma coisa que Não Não Hum Hum Diminui um pouquinho a vida dele Mas aumenta Hum Aumenta a vida dele Posso pensar nisso Tá Isso aqui não Deixa eu ver Se não servir pra Pra mais ninguém Aí eu posso fazer Não Oh Aumenta o crítico dela Mas diminui o revidar Não quero que diminui o revidar dela De forma alguma Tudo agora vai diminuir o revidar dela Não quero isso Hum Demite o meu revidar do Owen Ele até que causa bastante dano Mas o problema é que Vai afetar muito o revidar dele Olha Olha Vou aumentar o crítico Ah Eu vou colocar essa daqui Vai Eu não teria isso Mas tudo bem O que que era que Que era pra isso Esse aqui né Que vai aumentar um pouquinho mais a vida dele Perfeito Perfeito O Edric não tem mais nada Que vai ser útil Pra eu também Hum Mas diminui o revidar dela A Yu Eu preciso muito do revidar dela Porque ela tem o melhor revidar Hum Tá bom assim Vamos fazer Tudo isso aqui virar reciclável Ah Consegui umas coisinhas ali E se conseguisse o nano metal Seria interessante Mas duvido que eu vou conseguir isso É Bom Dá pra fazer umas coisinhas Não dá pra fazer arma nenhuma Mas dá pra fazer umas coisinhas aqui Bom Mas é isso Vou finalizar esse vídeo Por aqui Muito obrigado a vocês que assistiram Até aqui no próximo vídeo Vamos responder essa carta Que eu quero ver O que que eu vou responder Sobre Eu acho que eu vou responder Que o Wilson vai lá Consertar o computador dele Eu acho que assim Provavelmente eu vou ganhar mais um fã Talvez seja só isso mesmo E se eu falar no Eu perco um fã Não sei Mas eu vou ver certinho Então é isso Muito obrigado a todo mundo Pela companhia Não se esqueçam de passar no meu canal O link tá aí na descrição do vídeo Não se esqueçam de passar nos outros dias Pra ver os vídeos dos outros membros Aqui da Elite Clássicos Obrigado a todo mundo Pela companhia Eu sou o Edric E vou me despedindo Até mais